Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Olá meus gatos e minhas gatas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de alguns chefes que são bem difíceis, porém, até tanto, todavia, algum espertalhão vai lá e descobre um jeito de matar esse chefe da forma mais ridícula e fácil possível. Chefes aí que eram para ser mega difíceis e os caras bolam uma estratégia ou simplesmente um erro de jogo, de programação, que faz o chefe simplesmente bugar e ser morto por você de forma facilitada. Olha que interessante, eu não gosto muito de fazer essas coisas quando eu estou jogando a primeira vez, até porque estraga a experiência, né? Mas o jogo é seu, meu amigo, vá ser feliz. Então, se você já fez algum desses bugs, deixa aqui no comentário, nem que você tenha feito depois de ter jogado a primeira vez, deixa aqui para eu saber, ou me fale de bugs e estrogens contra chefes que você já sofreu, beleza? Então vamos falar desses desgraçados, que não são mais desgraçados porque eles ficaram fáceis, então a gente gosta do chefe, quando o chefe é muito difícil a gente odeia ele, nem sempre. Então, vambora, deixa seu like, se inscreve no canal aí e vamos ver esses capetinhas. Eu vou começar com um jogo aqui, que eu quase não falei dele aqui no canal, né? O sequirinho, quase não. Esse jogo aí, ele tem uma par de bugs, sim, de passar vários chefes, cara, de forma que você simplesmente não precisa nem lutar contra eles. Porém, existem alguns que são mais interessantes que outros bugs. E aqui eu vou falar dois chefes em questão que a gente encontra lá no Sekiro. Primeiro, é a Monja Corrumpida, que era um chefe que era quase lá para o final do jogo, que ela tinha até três barras de vida, o que deixava ela bem dificinha, por sinal. Existia um método que você podia usar para poder matar ela basicamente sem tomar dano, usando os itens que fazia ela não te atacar, e usando a mecânica do Stealth ali, que meio que bugava esse chefe, que ele conseguia tirar as barras de vida imediatamente. Porém, né, o jogo foi atualizado direitinho lá, e para a infelicidade da galera, eles removeram isso aí. Mas olha que graça do destino, cara. Eles removeram isso, mas eles descobriram outro bug. Um bug que simplesmente você podia atrair essa desgraçada lá para o cantinho do mapa. E ali, né, ela ficava bugada, ela ficava travada, você se jogava, ela ficava travadona. E aí você podia comer solto no hit nela. Batia, batia, batia nesse chefe. Aí quando acabava a primeira barra de vida dela, ela ficava... Uuuuh! Ela ficava fluctuando, mano. E aí, né, você podia bater nela que ela simplesmente desaparecia e caía do mapa e acabava boss fight. Ou seja, você não fazia esforço nenhum. Só precisava prender o chefe atrás da árvore ali que ela ia morrer. Coitado, hein? Sacanagem. E temos também o demônio do rancor, que para mim é o chefe mais difícil dessa desgraça. Que é aquele capiroto do Orogotango. Que é bem chato, ele dá muito dano, ele é meio imprevisível. Os golpes dele te pegam de uma forma ridícula, ele te bate com uma bunda. Mas que é uma boss fight épica. Porém, a boss fight pode ficar não tão épica assim. Porque existe um método que você consegue subir ali naqueles andames ali. Pegar um impulso e pular ali para o telhado. Pulando para o telhado ali, você está meio que fora da arena do chefe. Coisa que não era para acontecer, né, programador? E aí, você pode ir lá para o cantinho que o chefe simplesmente vai cair e morrer. É assim que é a vida mesmo. Metal Gear Solid 3, nós temos aqui o The Fear com essa linguinha maravilhosa. Ui! E esse chefe aí, ele fica invisível. Parece uma aranha, o cara até desloca os próprios ombros. Por que isso aqui, meu amigo? E ele é bem chato, porque ele fica invisível, cara. Sem ficar achando ele. Entretanto, todavia, existe um método de matar esse cara aqui. Que, bem... Ele parece ser, no mínimo, um idiota. No Metal Gear, você pode simplesmente fingir a sua morte. E sim, o cara meio que se mata. Parece que está morto. E aí, o chefe, né, o espertalhão. Ele chega lá e fala, ah, nossa, você já morreu. Que pena, e dá as costas pra você. Todo mundo sabe que quando você luta com o protagonista, você dá as costas pra ele achando que ele morreu. Ele não morreu, velho. Ele é o protagonista. E aqui, acontece parecido. Você fingindo que morreu, você pode levantar, usar uma granada lá de stun nele, e simplesmente matar ele muito rápido. Tipo, é na velocidade da luz. Tem caras que usam outros métodos até, tipo, fingem que morreu, e... Quando ele chega perto ali da armadilha, usam a granada e deixam ele morrer pra própria armadilha. E a criatividade rola solta aqui, velho. Só que esse chefe aí, ele é bem idiota, né? Porque no mínimo eu conferiria pra ver se o cara realmente morreu. Ou dá mais um, sei lá, um tiro na cabeça dele. Pra ter certeza, né? Mas, a vida é assim. Se tem chefes difíceis, a primeira coisa que eu penso é no Cuphead. Esse jogo maravilhoso aí, com gráficos belíssimos, com chefes belíssimos... Não, pera aí. Com vários chefes, Inclusive, um dos chefes é o próprio capirotão da vida. Você mata o Diablo. E esse diabinho carismático, fofinho aí... É difícil pra cacete, cara. Matando ele originalmente, né? Você luta com ele. Ele tem uma segunda fase, que você tem que descer ali pra parte de baixo, que ele fica com aquele caretão gigante ali te atacando. E pra mim é a parte mais difícil. Bem mais difícil que a primeira, por sinal. E aí, né? Aqui é onde o bicho pega. Entretanto, tem como a gente não fazer essa segunda fase, deixar o chefe infinitamente mais fácil, graças a um bug que rola. E simplesmente, quando esses desgraçados aí morrem na primeira fase, na hora que ele desce, os foguinhos do inferno começam a se aproximar. Mas, tem como você ficar pertinho ali do buraco, e não tomar dano do fogo. E assim, você fica atacando o cadáver, ou a pele ali do capiroto, que ele ainda toma dano. O chefe ainda está ali naquele cenário. Então, você consegue ficar fazendo isso, atirando, 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 que, eventualmente, ele vai simplesmente falecer. E com esse chefe falecido, o jogo, a boss fight, acaba. E você não precisou passar pelo perrengue da segunda fase. Muita gente faz isso mascarado, né? Os caras ficam dando tirinho nele, e aí descem pra segunda fase. Só que, como ele ficou dando tirinho nele, ele já está com o HP, com a vida reduzida. Então, a segunda fase fica muito mais fácil. Mas é um chefe que é muito mais divertido, você vê todas as fases. Mas, dá pra fazer isso aí, e simplesmente cortar a parte mais difícil da luta. Uma das boss fights mais marcantes da minha vida, simplesmente pelo fato que eu não conseguia passar ela, e me tornei um adolescente frustrado, foi Mega Man. O primeiro Mega Man. Por que fizeram essa desgraça desse boy? Porque esse chefe da areia, que filha da mãe, cara? Por que isso aqui? Esse chefe aí, como eu chamava na época, o chefe da areia, que ele parece de areia, ou o desgraçado filha da mãe, que eu não consigo passar. Na verdade, seu nome é Yellow Devil. E esse chefe aí, ele é tão desgraçado, porque ele já começa se multiplicando. Ele se divide em vários pedaços, né? E vai pra um lado da fase. Depois ele se divide em outros vários pedaços, e vai pro outro lado da fase. Porém, pra você acertar ele, você tem um tempo mínimo, quase. Pra ele começar a se multiplicar novamente. E é muito difícil de desviar, cara, daqueles projéteis. Você pode decorar, mas, eventualmente, você dá um deslize e você toma dano. E ele só pode, basicamente, tomar um hit por vez. Então, você dá um hit, ele começa a se multiplicar de novo, que é muito hardcore, cara. Esse chefe foi o meu pesadelo pessoal. E, porém, existe um método que eu, particularmente, eu não sabia na época, que dava pra você matar esse chefe simplesmente da primeira vez. Que é usar a arminha de raio, e você ficar pausando e voltando o jogo. Porque o que acontecia? Quando o raio acertava o olho do chefe, que era onde ele tomava dano, ao você pausar e voltar o jogo, o hit era computado novamente. Então, era como se você tivesse atirado de novo. Então, bastava você usar essa arma de choque, né? Ela tinha um espaço de hit maior, era bem mais fácil, e ficar pausando e voltando o game, que o chefe simplesmente ia tomando dano pra cacete e morria na primeira fase, ó. Eu acho que 99% das pessoas que descobriram isso usaram, porque é tenso esse chefe. Depois, eles amaciaram um pouquinho a dificuldade dele, mas nesse primeiro Mega Man, meu pai. Temos aqui também Lords of the Fallen, um jogo bem inspirado em Dark Souls, por sinal, e que tinha um chefe bem dificinho, que era o juiz, o Judge. Esse chefe aí, ele quase não te dava abertura pra você atacar ele, porque sempre que você atacava, ele dava um maldito golpe, que acertava o chão e te dava dano, era bem chato. A segunda fase, então, do foguinho, era bem complicada. Porém, existia um método de bugar esse chefe, simplesmente de uma forma absurdamente fácil, que era você usar uma skill, que criava uma cópia do seu personagem, que distrai os inimigos. Você criando essa cópia aí, no início mesmo da batalha ali, meio que bugava, porque era um momento que o seu personagem não podia se mexer, mas você conseguia usar essa magia. E aí, o monstro ia pra cima da magia. E, eventualmente, o bicho simplesmente pulava, desaparecia, aparecia atrás de você, bugado. Ele simplesmente não se mexia. E aí, a festa rolava solta. Descia o sarrafo nesse desgramado, e a luta acabava. Bem, bem paia mesmo. E dos mesmos criadores de Sekiro, temos Dark Souls 2, e temos vários bugzinhos também, mas um deles é no último chefe do jogo, inclusive, que você consegue matá-la, simplesmente da forma do juiz, sem simplesmente ele se mexer. Consistia em você tacar pro alto um item que, antes da luta mesmo começar, esse item acertava o chefe. E isso fazia o chefe simplesmente entrar em parafuso. O cara acho que bugava, a mina ficava loucona. E ela simplesmente parava de atacar. E você descia o sarrafo fazendo a festa, igualzinho em Lords of the Fallen, só que de uma forma meio diferente. Eu acho que até nisso, Lords of the Fallen copiou o Dark Souls, ó. Cá entre nós. E pra finalizar, nós temos aqui o jogo Brawl Stars, que é um jogo mobile, e que fez muito, e faz muito sucesso, devido a Supercell, que é a criadora dele, que só lança jogo aí, que meio que faz sucesso. É um jogo de tiro, que você controla vários personagens, a grosso modo falando. Porém, teve um chefe, que era um chefe robô, que ele era bem hardcore, principalmente na última dificuldade, que era do modo insano. Esse chefe, cara, ele dava muito dano na vida dos caras. Porém, existia um método, que os caras se metiam lá no cantinho do mapa, eles tinham uma rota toda pra poder fazer isso, um esquema todo, pra você conseguir se meter lá no cantinho do mapa, em que o chefe não conseguia te atacar, ele ficava meio que parado ali, e você podia, à vontade, ficar atacando ele. Ele meio que bugava, falava, meu Deus, como que eu vou dar a volta por aqui? Eu sou o mongol. E aí, você ficava atacando ele, ele simplesmente falecia. Ajudava demais, porque, realmente, no modo insano, esse chefe era um verdadeiro pesadelo pra galera. E aí, né, quando você conseguia encaixar esse bug aí, era meio maravilha, porque simplesmente, só deitava e rolava. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final, eu agradeço. É nóis, até o próximo vídeo. Um grande beijo no popô, e fui!